Música Luzes, câmera, ação, Ben 10 Alien Force Com o sim e ação você pode transformar qualquer lugar numa sala de cinema Você controla o filme e seus efeitos sonoros Coloque o cartucho e assista os desenhos das suas séries favoritas Projete seus filmes pra frente ou pra trás, rápido ou devagar Nós só esquecemos de uma coisa A pipoca, uhul Viva esta experiência e seja você o diretor dos seus filmes com o sim e ação BTC, a marca da diversão Música Pega Som São 60 sons muito divertidos para você colecionar e escutar no seu pega-som Que som é esse? Pega todo mundo com esses sons muito loucos Quem será sua próxima vítima? Pega Som é da TTC, a marca da diversão Música 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 Música